Lembro-te das cores Sorrindo na escada E salvar tudo tão bem De repente Vozes no portão Passos no saco anão Poderia ser você Mas faz tempo que partiu Deixo a água aqui E pouco a pouco encontro seus sinais Menos um segundo e eu já perco a Quase um minuto Quero te encontrar É um sentimento que preciso controlar Do que você se foi Não está aqui Tudo que ficou Mexe com meu interior Isso afeta meus sentidos O seu cheiro Cheiro que sumiu Tudo acabou Interrompeu-se tudo Tudo que existiu Solta a voz Eu já perco a água aqui Que sofre com o que espera A próxima entrada da estação E o que separa o fio do calor E saber que vou Te encontrar um dia Eternamente te encontrar Eternamente encontrar Eternamente encontrar Solta a voz Já perco o fio do calor Já perco o meu ar Em quase um minuto Quero te encontrar É um sentimento que preciso controlar Do que você se foi Não está aqui Não está aqui Não está aqui na casa